E aí meu querido, ficou bom o seu vídeo lá no percurso, viu filho? Começou, sejam bem-vindos a ASIC's Golden Run, vamos lá Fala corredores, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos a ASIC's Golden Run São comigo de carona na meia-maratona É, estamos próximos da OKM4, aqui no meu quintal Copacabana E eu sou o Pacer do Sub-2 Cadê o sol? Aí ó Vamos lá? Por enquanto, dentro do planejado Vamos ver se a tosse não vai me atrapalhar E a missão é levar a galera pra fazer a meia-maratona Em uma hora e cinquenta e nove Bora! KM5 Dentro do planejado A meta aí é não passar de cinco e trinta e oito por quilômetro Pra não ficar na régua Porque se errar a tangente Se fizer cinco e quarenta Errar a tangente Pode ficar de fora do tempo Vamos fazer uma gordurinha Pra não ter dor de cabeça Vamos lá Nos despedimos do meu quintal Copacabana E agora chegando próximo ao KM7 Silvião, você que tá aí, Silvião? Vamos lá, vamos lá E aí, ferro Vamos embora Vamos embora Um terço já foi Copacabana Vamos lá Vamos lá Um terço já foi Estamos chegando ao KM10 De um lado o pessoal vem Nós no meio Do outro lado o pessoal tá voltando Indo no sentido centro Muita gente, hein? Muita gente E eu tô na luta com essa gripe Pra tentar manter o vítima Mas tá muito difícil Muito difícil Mas vamos lá O que eu sempre falo nos vídeos de tangenciar As curvas Principalmente aqui no aterro É isso aqui, ó Olha como essa curva é larga Quanto mais aberto você fizer Mais metros Você vai correr a mais Então o percurso ele foi aferido Fazendo a tangência aqui, ó Nesse caso É só ir No cantinho aqui Ali na frente a gente vai trocar pro meio Vai seguindo a tangência da curva Quem tá indo lá tá fazendo a mais Vamos fazer o seguinte Vamos ver como foi a entrega de kit Foi a semana inteira Da loja da ASICS Um minuto de entrega de kit E teve também kit Kids Que daqui a pouquinho é corrida Kids E tá rolando 10k também Daqui a pouco eu volto Vamos mostrar então a retirada de kit E esse ano tem uma novidade Que é a corrida Kids Então a criançada também tem kit E a loja está com 20% de desconto Só durante a entrega de kit Então ó Quem veio correr Aproveitou a promoção Pegou aí Excelentes preços Vamos lá? Tchau 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 Olha aí ó Bora Izotônico Coca-Cola Vem coquinha Bebeu baixou um peixe na coquinha Opa Aí ó Banana também KM 12,5 É aqui, ó A foto da prova Prova que passa no aterro Aponta aqui E tira sua foto É aqui KM 13 Aí, ó Já vemos a linha de chegada Lá do outro lado Vamos dar uma passadinha ali no centro Rapidinho Ali perto do aeroporto de Santo Mon É bater e voltar Do lado de lá Bora Faltam um pouco mais de 7 KM 15,5 Se tivesse com sol Aqui era o ponto Pra refrescar Mas hoje nem precisa Vamos lá Primeira subidinha de duas da prova KM 16, ó É uma subidinha curta Mas é uma subidinha Sobe rapidinho Desce rapidinho Bora pra esse lado Bora pro outro lado Depois de novo Bora que bora Vamos lá Acabando, hein Só faltam 5 Praça Marechal Âncora Ali na frente Praça 15 Aqui na frente Bom dia Ali é o túnel Vamos virar Em frente Ao clube da aeronáutica Museu Histórico Nacional Agora é Reta final Até a chegada Vamos lá Vamos lá E ali na frente A placa do KM 18 Só faltam 3 Na raça Vamos lá Só faltam 2km Vamos lá Eu tenho uma história Muito bonita com essa prova Minha primeira meia maratona Foi A ASIC's Golden 4 É Lá em 2014 Ficava fazendo um ano de corrida Minha primeira meia maratona Inclusive A camisa na época Também era amarela Olha que coincidência O percurso não era esse De largar No Leblon E chegar no aterro O percurso era Eu largava no recreio E chegava Em São Conrado Pois é E também Nessa prova Geralmente Eu comemoro O meu aniversário de corrida Minha primeira corrida Foi ali meados de julho De 2013 Então eu geralmente comemoro O meu aniversário de corrida Na Golden E esse ano então Fazendo 11 anos de corrida 13 maratonas Mais aí De 100 meses maratonas 187 corridas Com a de hoje E vamos lá Mais uma Golden E a Golden também É a minha prova Que eu tenho O meu melhor tempo De meia maratona Em 2022 Uma hora e 49 Vamos lá KM 20 Ora KM 20 KM final Vamos lá Na raça Para entregar Mais uma Asics Golden Run Mais uma meia maratona E mais um ano de corrida Obrigado Vamos Silvio Está tirando a hora Mulher Boa gaúcho Vamos embora KM na área Silvio Capricha É para chegar Esse que esconda em round 2024 Rio de Janeiro Mais uma Obrigado Olha ela aí Serviços da prova Espaço Espaço Massagem Quem está correndo De Asics No pé Massagem De graça Massagem Para o espaço Aqui Tem muita coisa legal Tem ali Tocam com nome Para tirar foto Com medalha Tem medalha Top 100 Quem será Que levou Top 100 Bastante coisa Olha aí Olha aí Os modelos Olha que bacana Vai montando Ali E o brabo Está aí Olha o brabíssimo Inclusive tem review No nosso canal Do Asics Net Speed Sky Paris Olha o brabo Top 100 Muita gente Vem visto Top 100 Ali É o seguinte Ali o desafio Achar o seu nome É muita gente E olha que bacana Aqui os uniformes O Paralímpico Eu tive lá em São Paulo Conhecendo Em primeira mão Lindos A Asics Está patrocinando Toda a delegação Brasileira Paralímpica Em Paris Olha só Todo o material Lindo demais Esse agasalho Alô Asics Eu quero um Eu quero um E a prova Teve transmissão Ao vivo O pessoal Está aqui O pessoal Está aqui No E Eu fiz Paris Agora Tinha a tribo E Eu não estava Programado Para fazer Essa maratona De Paris Agora Eu sempre faço Uma maratona Sempre treino Na intersaca Filme É uma novela Senta É aquele acordo Que a gente faz Eu sempre faço Esse Só que é uma oportunidade Esses públicos Essa medalha A dona da festa Estava de férias E aí chegou aqui Para poder correr a meia É fácil correr uma prova Depois de tirar férias? Nossa Nem no Rio de Janeiro? Acho que nunca mais Vou tirar férias Antes de fazer uma prova Mas valeu a pena Muito bem organizado Como sempre O inverno no Carioca É isso aí É isso Tem jeito É isso Muita gente feliz E que tenha mais anos Por favor Esse ano de novidade Com o Kids Mais uma vez Com 10 E a meia maratona Mais rápido do Rio de Janeiro Só isso, né? Só isso Obrigada pelo apoio Que eu apoio Com tudo isso aqui Você faz parte dessa história Obrigado a vocês E voltem sempre Continuem voltando Olha que linda E olha que detalhe É em braille É em braille Acabei de mostrar ali A coleção Eu quero aquele moletom Que eu te pedi Ah, é? Eu quero Tá bom O moletom E todo o kit Que vai estar em Paris E esse cara aqui Mais uma vez voando Olha lá É foto da foto Olha ele Tá pensando Que só adulto Tá correndo A Asics Golden Run Não Primeiro ano Das crianças Correndo Ó Você acha que é Que é Brincadeira? Né não Ó Vão Obrigada Risos O cara vem mal intencionado, olha lá Vem correr só 10 Não dá pra correr sem mais não 50 anos cara, eu descobri a placa Então agora já era Vamos correr uma prova junto um dia Tá me devendo Um treino e uma vez, não volta mais Combinado Tá gravado O pessoal tá falando que tá fazendo frio no Rio Tá fazendo frio em Feira de Santana E aqui, tá fazendo frio hoje? Tá, hoje foi um friozinho muito bom E valeu pra poder correr, foi bom? Eu gosto de correr no frio Melhor do que no calor Aproveita porque isso aqui é só duas semanas no ano que faz tempo aqui Só nesse período do ano, daqui a duas semanas acabou Foi bom? Foi ótimo Parabéns Tá fazendo frio no Rio de Janeiro? Tá frio mano, me enganaram viu? Da onde você vem, tá quantos graus agora? Agora na sombra tá 35 eu acho E no inverno lá faz quanto? Tá em 28 Mas eu vejo que quando tem inverno E ficar só gravando aí galera aí, é melhor ou é melhor correr? É melhor correr no frio aí, é melhor correr no aquece mais aí Tá louco mano, tá muito frio A gente teve contigo aqui no Ironman e agora você veio cobrir a prova Volta quando? Ah, vamos ver cara, tô querendo voltar de novo pro Rio aí, vamos ver Eu quero fazer essa prova aqui ano que vem Ano que vem, venha Geralmente ali é segunda quinzena de julho e é o inverno no Carioca Agora eu quero ir lá, tem uma prova bacana pra poder correr lá? Corrida do Sírio em outubro, hein, segunda semana de outubro, pode ir lá Vambora E essa medalha aí do Top 100? Opa! Saiu, saiu o Top 100 Mas por que ela é preta assim, fosca e não é dourada? Pra ser diferente É, diferencial, diferencial é esse Qual foi a regra do Top 100 masculino, você sabe? Deu 1,27 na casa do 1,27 1,27 Foi, foi, foi Foi fácil correr nessa regra aí? Cara, consegui fazer um pouquinho abaixo É, o clima ajudou Hoje foi o dia, né? Dia, dia, perfeito Não tava chovendo, mas tava climamendo pra gente aqui É, que percurso perfeito, lindo Clima tava bom, a organização muito boa dessa prova Tangenciou as curvas Quem sempre viu o vídeo Ah, ah, tá vendo? Tá vendo aí, ó Pra garantir o Top 100 aí, ó Aí, ó, graças a tangência Graças a tangência Parabéns Muito obrigado, parabéns no trabalho Meus amigos Fim de papo, então Olha ela aí Bem, como vocês viram Quem reparou aí, percebeu Que do meio pra frente Eu estava correndo sem o balão Pois é Não deu Hoje não foi o dia pra mim Corrida é dia, fazer o quê? Na última semana eu tava lá em Minas Tava muito seco Minha imunidade baixou Tô com alguns problemas pessoais Na família Minha imunidade baixou Tive febre Muita tosse a semana inteira Corri só 5km na semana E vim pro sacrifício Pra tentar Bater esse Sub 2 E levar a galera junto Infelizmente não rolou A partir do meio da prova Tentava 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 E não conseguia Falei, cara Infelizmente vou ter que Abdicar aí do Sub 2 E completar a prova Do jeito que dá E deu Foi o que deu Infelizmente Mais Paciência Ano que vem Vou tentar de novo Vamos juntos de novo Ano que vem Buscar esse Sub 2 Na Golden Beleza? Mas É mais uma cobertura Pra vocês Completando Mais um ano de corrida 11 anos fazendo Isso aqui Largando e chegando Minha corrida de número 1, 8, 7 E vamos juntos, hein? Tem muita prova Pelo ano pela frente ainda Vamos lá E você que correu a Golden Seja nos 10 Seja nos 21 Ou as crianças Parabéns Principalmente quem começou A fazer Sua primeira meia maratona Minha primeira meia maratona Foi aqui Primeiro 10k também Parabéns a vocês Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilhe com os amigos Compartilhe com todo mundo Que gosta de corrida Essa é a corrida A meia maratona mais rápida Do Rio de Janeiro É essa a prova Então venha correr Dá aquela moral pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Você é notificado Assiste sempre em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Tudo é quilometragem Sempre com carro E não vai embora não Tem mais de 750 vídeos aqui Faça uma maratona Quilometragem Assista vários vídeos Tem dica de treino Dica de tênis Dica de prova Cobertura de prova E tudo mais sobre correr E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau